Tava sozinha em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai! Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai! Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, poxa, poxa, era Vamos pegar as novinha, eba, rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê! Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida! Solta o pirulito e vem pro piseiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga